Música Estou no estúdio Tiago Arias, hoje vamos conversar sobre corrida e a preparação para provas dos 10km Tribuna FM. O Tiago que preparou é uma planilha especial para os advogados inscritos na OAB de Santos, né Tiago? Isso, vamos colocar esse pessoal aí para começar a caminhar, começar a correr. Eu elaborei uma planilha de treino de um mês, né? A gente tem aí mais ou menos uns 25 dias para a prova. É uma planilha onde a gente vai abranger todo o público iniciante, até também um público que já está acostumado a fazer um trabalho de caminhada, de corrida na praia. É uma planilha que ela tem basicamente de 3 a 4 semanas e a gente vai conseguir trabalhar um volume de treino no começo, aumentando esse volume. E na última semana, uma semana anterior aos 10km da tribuna, a gente vai diminuir um pouco o ritmo dessa galera para ter um descanso também nos treinos, para eles conseguirem se recuperar para o dia da prova, né? Então as pessoas que não se prepararam durante o ano ainda vão conseguir correr, ainda vão conseguir completar de repente a prova, né? Sim, na verdade essa planilha que a gente desenvolveu foi um start, né? Foi um pontapé inicial para as pessoas que elas queiram começar a praticar uma atividade física, uma corrida, uma caminhada ou algum outro tipo de esporte da sua preferência. Mas essa planilha basicamente ela vai conseguir fazer com que vocês tenham aí um início a qualquer modalidade esportiva através do condicionamento físico. Aí os cuidados para quem for correr, né? O tênis é um elemento fundamental, né? É, a gente costuma falar que o tênis que a gente tem que utilizar na prova é o tênis que a gente já esteja acostumado a utilizar ele nos treinos, né? A gente fala para nunca você utilizar um tênis novo no dia da prova, porque é um tênis que ele não vai estar macio para a prova, ele pode causar bolhas, algum machucado, o ajuste do tênis ele ainda não vai estar apropriado para o seu tipo de pé. Então a gente pede pelo menos para que se você for comprar um tênis para essa prova, que você compre pelo menos com uns dois meses de antecedência para você já começar a utilizar ele para o dia da prova, ele já está bem adequado ao seu pé. Assim como a prática de qualquer esporte, né? A corrida traz uma série de benefícios também para o corpo. Sim. Ah, isso a gente já está cansado de saber aí em relação aos benefícios da corrida, da caminhada, da atividade aeróbia, desde a parte de perda de peso, quanto melhora de frequência cardíaca, melhora de condicionamento físico, diminuição da pressão arterial, a gente conseguir também diminuir diabetes, enfim. Uma série de benefícios para a saúde, né? Fisiológicas com que a corrida ela proporciona. Mas sempre também aliada com um trabalho de fortalecimento, né? Para estar evitando lesões. É, a gente costuma dizer que o trabalho de fortalecimento é essencial não só para a corrida, como para qualquer outra modalidade esportiva, né? Porque a gente precisa imaginar que o nosso corpo, os nossos músculos, eles funcionam como um escudo para as nossas articulações. A corrida, por ser uma modalidade, um esporte, onde existem movimentos muito cíclicos e de impacto, ao longo do tempo, se você não faz um trabalho de fortalecimento, a tendência é a lesão pelo impacto, né? Como a gente já disse. Então, o trabalho de fortalecimento vai fazer com que o músculo ele absorva aquele impacto durante, no caso, a corrida, e não deixe com que chegue na articulação. Então, realmente é essencial mesmo. E para quem é sedentário e quer começar a correr também, é importante o acompanhamento de um profissional, né? Por conta também do controle do volume, de todo esse desgaste que possa ter. Sim, é. Santos é uma cidade super propícia a você praticar a caminhada, a corrida, né? A cidade ela é plana, o clima ele é sempre um clima gostoso para você fazer isso. E a gente costuma dizer que a corrida, a caminhada é o esporte mais eclético que existe, né? Basta você comprar um tênis e ir para a praia, caminhar e correr. Só que existe por trás disso, existe uma série de fatores, uma série de detalhes que a gente precisa se atentar para a gente não cometer um erro de se machucar ou da gente começar uma atividade, no caso, a caminhada, a corrida, empolgada e depois, por causa de uma lesão, desanimar. Primeiro foi o que você falou da contratação de um profissional da área para poder programar esse início da caminhada, da corrida até o aumento de volume de intensidade, o volume de duração dos exercícios, dos treinos, né? Então isso é muito importante para você conseguir gerar uma progressão e uma melhora na saúde e na performance desse aluno. O que é importante também é você saber que tipo de calçado que ele é o mais adequado para você, o teu tipo de pisada. Vocês já devem ter visto alguma coisa sobre pisada pronada, supinada, pisada neutra. Então existem os tipos de tênis que vão se adequar melhor ao seu tipo de pisada. Enfim, então tem uma série de fatores aí que a gente precisa considerar, que é para na hora a gente não ir na empolgação e achar que é só colocar o tênis e sair correndo e de repente daqui a um tempo não se machucar, desanimar e voltar a estacar zero. Agora e qual que é a sua orientação final aí para os corredores, o pessoal que vai participar da prova dos 10 quilômetros? Olha, os 10 quilômetros era uma prova muito tradicional em Santos, né? Então se a gente levar em consideração que esse ano vão ter 21 mil pessoas, é bastante gente. Então para quem está iniciando, os conselhos que eu vou dar agora são para quem está iniciando, o pessoal que já corre já deve ter observado isso durante a prova, já está acostumado, mas esses conselhos são para as pessoas que estão começando a prova agora e elas almejam pelo menos completar a prova ou fazendo um tempo satisfatório. Primeira coisa, a hidratação. A hidratação é muito importante, não durante a prova, mas um dia antes da prova, um pouco antes da prova, tomar bastante água, tomar líquido é muito importante. Durante a prova, se você também sentir sede, eu costumo dizer que não é muito legal você tomar, eles distribuem os copinhos de água durante a prova, não tomam um copo inteiro de água de uma vez, porque isso vai acabar causando um certo desconforto, vai pesar. Toma um golezinho d'água, molha a boca, cospe fora a água, a hidratação é muito importante. Geralmente, essa prova dos 10 quilômetros, o dia é um dia de calor, pelo menos todos os anos que a gente foi com o grupo estava sol, e chega lá por umas 9, meia, 10 horas da manhã, o sol está bem forte. Então, quem puder levar óculos escuros, boné, é muito importante passar um filtro solar, para não chegar lá muito queimado, vermelhão, é importante tomar cuidado com isso. A questão da alimentação também é importante. Antes de fazer a prova, tentar comer o que você já está habituado, não tentar comer coisas novas. Eu sei que a gente fala, a noite tem que comer macarrão, de manhã tem que comer não sei o que. Só que se você já está acostumado a tomar um café da manhã, que você já faz isso há bastante tempo, continua nisso, que é para no dia da prova você não ter nenhum desconforto durante a prova. E outra coisa são as roupas. É importante você estar com uma roupa leve, uma roupa confortável, e como a gente falou anteriormente sobre o tênis, de você também estar com tênis que você já esteja acostumado a fazer caminhadas longas, provas, porque essa é uma prova de 10 quilômetros, para quem vai caminhar vai durar entre uma hora e dez, uma hora e meia, para quem for correr mais ou menos cinquenta minutos, uma hora, uma hora e cinco, então o tênis já precisa estar bem acostumado com o seu pé. Legal, então Tiago, obrigada pela entrevista, bons treinos e até a prova. Eu que agradeço, boa sorte para todo mundo aí. E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri